Olha aí Curizara, hoje a gente vai experimentar o Olive Twist Bar Plus Kitchen É um restaurante do Mambini, meu. Vai ser muito legal. Vamos lá! Tô esperando já! Olha aí Curizara! Sim! E essa é a honra! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha o vídeo! Isso é você, basicamente! Vamos lá! 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 E agora o dono tá fazendo um drink pra mim! Ah, que vida difícil! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Então, Murisada, fica a dica esse restaurante aqui em Houston. Esse restaurante está aqui em Houston. E é incrível, é maravilhoso. Vem aqui e provem tudo de novo porque é incrível. incrível!